Mãe no frio, é feliz, não é teatral, mas não muda, não me o fiei E aí, isso, mamãe com dor, eu teco de um olho no meu céu Mãe no frio, é feliz, não é teatral, mas não muda, não me o fiei E aí, isso, mamãe com dor, eu teco de um olho no meu céu Mãe no frio, é feliz, não é teatral, mas não muda, não me o fiei E aí, isso, mamãe com dor, eu teco de um olho no meu céu Mãe no frio, é feliz, não é teco de um olho no meu céu Não eu vejo abro-de bliss de Lula como revelar Eu vejo lá ou lua o presente do Entre de loro Não protection do mundo weeks de Lula como revelar Eu vejo agora ao final de nuit Mas células... Amém. 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 Amém.